Fala pessoal, meu nome é Thiago Adamo e esse vídeo é um vídeo de treta. Nós vamos descobrir quem tem o melhor áudio, Mega Drive ou Super Nintendo? E é isso pessoal, esse vídeo aqui eu tô fazendo ele pra responder na verdade com mais detalhes uma pergunta que eu tava conversando ontem com o Rick do Overloader. Se você não conhece o Overloader, conheça agora, tá aqui na descrição o link pra você acessar o Overloader. Eles são um site de notícias de games no geral, descobrem também o mercado nacional e fazem mini-docs muito legais. E o Rick é um cara que além de ser game designer, ele também compõe música e também escreve sobre games, ou seja, é um cara multifacetado e é um cara bem legal de conversar, ele sempre dá muito valor ao áudio pra games em todos os conteúdos do Overloader. E a gente tava conversando e ele falou que tava escutando alguns covers de músicas feitas com um chip, na verdade com um simulador do chip do Mega Drive, trilhas de Super NES com esse simulador, e que ele tinha impressão de que as trilhas estavam tão melhores no chip do Mega Drive. E existe essa dúvida das pessoas, qual console tinha o melhor chip? Qual console tinha o melhor áudio? Então eu tô fazendo esse vídeo primeiro pra informar vocês e depois deixar o veredito. Eu vou explicar nesse vídeo como se eu estivesse explicando pra alguém novo, como se eu estivesse explicando pra minha mãe, por exemplo, como funciona mais ou menos o chip do Super NES e o chip do Mega Drive. Então pra isso, a gente vai lá pro computador e vou mostrar pra vocês no detalhe como é que funciona isso. Bora lá? Beleza, antes de explicar sobre os chips de áudio de cada um dos consoles, eu preciso explicar pra você o que é um chip de áudio. Imagina a placa de som do seu computador. Pois é, o chip de áudio de um console, de um videogame, é basicamente a placa de som dele. A placa de som do videogame. E apesar do Mega e o Super Nintendo serem consoles 16-bits, os seus chips de áudio eram bem diferentes, bem diferentes mesmo. Então eu vou falar tecnicamente como eles funcionam. Basicamente o chip do Super NES era um chip que a Nintendo encomendou da Sony, o S tracinho SMP. Ele tinha oito canais ADPCM. Mas que diabo de sopla de letrinhas é isso? É Adaptive Pulse Code Modulation. Basicamente ele trabalhava com samples. Ou seja, eu ia lá, captava o som de um instrumento real e através desse som eu fazia a minha síntese sonora. Podia tocar como se fosse MIDI, basicamente. Funciona uma tecnologia muito similar com o que a gente usa hoje nos nossos plugins de sample. Ele usa samples reais para fazer a gente tocar um instrumento, por exemplo, um instrumento orquestral. Mas, obviamente, a qualidade dos samples não é igual a de hoje. Isso lembrava, essa tecnologia lembrava muito MIDI. O NES tinha oito canais. Ou seja, eu poderia tocar oito sons sampleados ao mesmo tempo. E além disso, além desses oito, eu poderia tocar, usar esses oito para efeitos sonoros. Que também poderiam ser sampleados. Então isso dava para o chip do Super NES uma possibilidade de samplear vozes muito maior do que o seu concorrente, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Além disso, o chip tinha um DSP. que a gente chama de Digital Sinal Processor. Basicamente, um processador de efeitos. Imagina um efeito, basicamente, de eco. O DSP do Super NES fazia isso. Processava eco, reverb, como nenhum outro console. Pelo menos, não como o Mega Drive fazia. Além disso, o chip do NES tinha Dope Surround Key Sound. Ou seja, Surround, o Mega não tinha Surround. O Mega era estéreo apenas nos sonhos de ouvidos, enquanto o Super NES era estéreo para a televisão. Obviamente que o Mega resolveu isso. A partir do Mega Drive 2, a gente teve som estéreo para a TV. Mas o Super NES largou na frente. Agora vamos falar do chip do Mega Drive. Foi um chip encomendado para a Yamaha, um YM2612. Ele também era conhecido como OPN2. É um módulo da Yamaha, que era um módulo sintetizador. Que era utilizado por muitas bandas da época, como o Depeche Mode, como o Information Society, que inclusive o vocalista do Information Society fazia trilhas para a Mega. Mas isso não vem ao caso. Information Society! Quem sabe faz ao vivo! Ele tinha seis canais monofônicos com a síntese em FM. FM basicamente é o trabalhar com as cinco ondas básicas. Se você não sabe quais são as ondas básicas, você dá uma olhadinha aqui no vídeo de chip tunes, onde eu explico o que são chip tunes em dois minutos. Então, o som não é sampleado. Ele não veio de um instrumento real. Você está criando esse som na hora, baseado nas ondas básicas. Onda quadrada, a onda em dente e serra, a onda em pulso e a onda em triângulo. Além disso, também utilizava noise. E eu só tinha a possibilidade de trabalhar com um som captado, um som sampleado. E a tecnologia era PCM. A qualidade sonora dos sons captados do Mega era diferente e inferior ao som do Super NES. Isso hoje, para a gente, é bonito. Mas na época, o Super NES era o que tinha de coisa nova no mercado. Até porque a gente estava recém descobrindo o MIDI e o CD dos PCs. Além disso, o Mega tinha o chip da Texas Instruments, que era o chip do Master System. O chip que utilizava a síntese em PSG. Com três ondas, apenas ondas quadradas, ou uma noise, o chip desse chip do Master System também conseguia fazer sampleamento. Só que ele tinha um grande defeito. Toda vez que eu tocava um som sampleado, ou o noise e todos os sons que estavam sendo tocados pelo chip ficavam silenciados. Então isso aí já limitava muito o uso do chip do Master. E esse chip foi criado inicialmente para ser utilizado apenas com jogos de Master System. Mas jogos como Outward Beast, Streets of Age e alguns outros usavam os dois chips em conjunto. Ou seja, muita coisa percussiva era usada pelo chip do Master System e alguns efeitos sonoros, dando espaço para que o Mega pudesse tocar os cinco sons simultâneos FM mais um PCM. Então, se a gente for fazer a conta simples sobre quem toca mais sons simultâneos, o chip do Master passa na frente. Além disso, o chip do Master tinha mais possibilidades, né? Tinha um processador de efeitos, um eco. Então isso já passa na frente do Mega Driver tecnicamente para a época. Mas, na percepção atual, quem vence? Que era a pergunta inicial do vídeo. Basicamente, quem vence é o Mega Drive. Por quê? Porque a tecnologia de sampliamento ela foi melhorando com os anos, a qualidade foi melhorando. É a mesma coisa que você escutava música quando o MP3 surgiu em 96 kbps e hoje você escuta em qualidade Wave. Ou MP3 em 256. Ou seja, muito mais fidelidade sonora. Muito mais fidelidade ao som que você estava escutando. Então, isso já te dá uma impressão de que o som do Mega é melhor. Por quê? Porque a síntese FM que a gente usava para fazer as trilhas de Mega elas foram evoluindo. Foram evoluindo com as bandas pop e aí surgiu a música eletrônica e muitas e muitas bandas usavam um sintetizador específico da Yamaha que era o DX7 e aí por que usavam o DX7 muita música pop música eletrônica saiu com esse som. E até hoje a gente tem o DX7 presente na música eletrônica mesmo se não presente com o DX7 com sons que inspiraram o DX7. A síntese ainda é usada na música eletrônica de forma muito presente. E hoje praticamente o sintetizador invadiu tudo invadiu até o Heavy Metal. Então quando você escuta um som que vem do Mega Drive hoje você tem a sensação sonora e a familiaridade de que ele não está tão datado quanto um som sampleado antigo do Super NES. Então isso explica porque quando as pessoas fazem covers como o Schneider fez por exemplo um cover do Final Fantasy 6 usando o chip do Mega como você escuta agora e fez também um cover de Altered Beast no chip do Super NES você entende basicamente que o que tem do Mega Drive tem uma qualidade um pouco melhor mas na época a sensação era completamente diferente. obviamente a gente tem sons icônicos como o Slap Bass do Mega Drive que a gente escutou em trilhas como Toy Junior mas a gente tinha no Super NES uma facilidade maior para conversar com jogos que eram desenvolvidos inicialmente para PC. Por quê? Porque o PC usava o MIDI e o MIDI usava uma tecnologia muitas vezes de sample muito parecida com a tecnologia que o chip do Super NES usava que era completamente diferente da tecnologia de síntese Por quê? Porque a síntese estava nos videogames com a entrada dos CDs ela estava pouquinho a pouquinho sendo descontinuada para o chip do console O chip do console virou apenas um reprodutor de áudio e não um sintetizador como a gente tem como a gente tinha na época do Mega Drive Então isso é muito curioso Existe um melhor que o outro? Não sei Você pode ter o seu favorito Hoje eu escutando as trilhas do Mega escutando as trilhas do Super NES e vejo que a gente teve trilhas maravilhosas do Super NES como Chrono Trigger como Final Fantasy 6 Trilhas que o Mega Drive não tinha condições na época de fazer com essa fidelidade Por outro lado a gente teve trilhas que envelheceram muito melhor do lado do Mega Drive como Streets of Age 2 ou por exemplo também Moon Walker do Michael Jackson Essas trilhas envelheceram muito bem Sonic não vamos nem falar da trilha do Sonic 1 feita pela Masato Nakamura Então o veredito fica pra você qual foi o melhor na sua opinião Comenta aí embaixo pra gente saber e a gente volta depois com mais informação pra vocês Vamos voltar ao Thiago do estúdio Pessoal o negócio é o seguinte qual o melhor você vai você me fala aqui nos comentários alimente essa treta aqui alimente essa tretinha quem tem o melhor áudio o Mega Drive o Super Nintendo os dois são ótimos eu tive os dois né você tá vendo aqui uma porrada de quadro na Nintendo aqui no meu no meu estúdio mas eu tenho uma coisa especial aqui os primeiros consoles que eu tive na vida foram da Sega comecei por esse console aqui o Master System inclusive indico esse livro aqui da Old Gamer e depois eu tive o Mega Drive então eu tive console da Sega por muitos anos e agora obviamente eu tenho console da Nintendo como esse carinha aqui o Nintendo Switch mas eu queria falar pra vocês que estamos fazendo um vídeo por dia no mês de agosto estamos participando do VEDA então eu queria que você divulgasse pra mais pessoas o conteúdo de Game Audio se você não entendeu algum desses temas e quer entender melhor sobre como produzir uma música de games nós temos um curso bem bacana que é o 5 passo pra fazer música de games tá aparecendo o card aqui em cima pra você clicar e assistir e também ficar ligado nos conteúdos da Game Audio Academy eu também vou postar nesses 31 dias já estamos no dia 3 de 31 eu vou postar coisas sobre produção de trilhas desafios de composição o desafio Pixel DJ vai voltar quem não sabe o que é clica aqui no card tem um dos vídeos desse desafio então é isso pessoal a gente se vê no próximo vídeo e é isso aquele abraço ah fica ligado nas redes sociais e eu vou estar falando no Stories da Game Audio Academy no Insta Stories da Game Audio Academy mas sobre alguns compositores clássicos no dia de hoje se você está assistindo o vídeo quando ele saiu clica ali embaixo no Insta Stories da Game Audio Academy também vou fazer um videozinho pro Instagram específico da Game Audio Academy falando dos grandes compositores de trilhas de Mega e de Super NES beleza? a gente se fala lá e tem um podcast especial semana que vem com um papo com o Schneider Ferreira o músico o músico que você estava escutando aqui trilhas de Mega com o chip do Super NES e essas que eu mostrei no vídeo elas são desse maluco um cara fantástico que também é um pesquisador aluno da Game Audio Academy um cara muito bom vai falar bastante pra gente no podcast que sai na segunda-feira que faz parte também do nosso video beleza? a gente se fala no próximo vídeo e aquele abraço e aquele abraço